Aqui, as rações da Pet Love foram entregues agora no meu endereço, cerca de 15 dias após a compra, um atraso horrível, muita dor de cabeça, perturbação, o entregador falou que os caras que trabalham para transportadoras não gostam de entregar interior por causa da estrada ser de chão e não de asfalto, mas isso não é problema meu, né? Isso é coisa que se tem que resolver com entregadoras, transportadoras, enfim, mas o problema não é esse, houve aí um grande problema com o entregador que arrumou confusão, disse que não entregaria na minha casa e eu fiquei bastante desconfiada com as rações e agora no momento da entrega a gente notou uma avaria no saco de ração, olha aqui, o cara até mandou tirar, mas tem a foto de antes, gente, está violado o saco de ração, olha aqui, Tá, eles chegaram a colocar uma fita, olha aqui, esse é o carro do lixo que não recolhe o lixo, eles chegaram a colocar uma fita, tanto aqui em cima, olha, eles lacraram de novo, mas é um buraco bem grande, tipo, não é um buraco de algo encostado, dá para ver que é grande, e aqui também é grande. Agora eu quero perguntar para vocês, o que eu faço em relação a isso, dar essa ração para os meus cães, será que é seguro dar uma ração que veio com avaria, com um buraco que foi lacrado manualmente para os meus cachorros, ou será que isso está cheio de veneno para matar os meus cães? É, gente, como confiar? Aqui em Cachoeira de Tapimirim você não pode confiar em nada nem em ninguém, beleza, mas o problema é que arrumaram as entregadoras de cachoeiros, que G1, GS, alguma coisa, eu não me lembro do nome, o entregador dela arrumou problema e agora chega uma ração muito atrasada, quase 20 dias depois e com um buraco lacrado à mão, aí você vai dizer, ah, acidentes acontecem, mas bom, eu até hoje não recebi ração com buraco não, essa é a primeira vez, né, mas diante das circunstâncias eu gostaria de saber de vocês, utilizo essa ração ou peço para que reponha e vai demorar mais tempo, os cachorros vão ficar com fome mais tempo, porque é um risco, isso estando violado dessa maneira, né, aí dentro pode estar faltando ração, aí dentro pode ter sido colocado veneno, enfim, eu queria saber a opinião de vocês aí, por favor, me ajudem mais nesse problema aí com o site Pet Love, mais as entregadoras de cachoeiro de Tapimirim.